Olá, investidores, tudo bem? Eu sou Eduardo Guimarães, um dos gestores do Bessia, que é o fundo de fundos imobiliários gerido pela Bradesco Asset. Estou aqui para falar dos principais destaques do fundo nesse mês de agosto. Você pode acessar o relatório completo com todas as informações. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu começo falando pelo desempenho do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Uma alta de 0,5% no mês de agosto. É o quinto mês de alta consecutivo, acumulando uma valorização de 12% no ano. O principal destaque desse mês de agosto, os fundos de shopping center e os FOFs, os fundos de fundos. Falando do macro, a gente teve nesse mês uma ligeira piora nos juros reais. Uma alta na NTNB ou IPCA+, com vencimento de 2035, para o patamar de 5,4% nesse mês. Basicamente, pode ser explicado pela alta de juros lá nos Estados Unidos e também maiores preocupações com a situação fiscal, as contas públicas aqui no Brasil. A boa notícia é que o Banco Central cortou a taxa Selic em 0,5%. Agora a taxa está em 13,25% ao ano. A gente espera que esse ritmo de corte de 50 pontos base aconteça nas próximas três reuniões que acontecem ainda em 2023. Falando sobre a cota patrimonial do BCIA, uma alta de 0,8% no mês de agosto. Um alfa, um desempenho superior ao IFIX, em 0,3%. O resultado do ano é um alfa de 4,82% no ano. E o que explica o bom alfa nesse mês de agosto? Basicamente, a nossa boa seleção de fundos de recebíveis, os CRIs, e também a nossa posição nos fundos de galpões logísticos, que representam 22% da carteira do BCIA. Falando de dividendos, que é dinheiro no seu bolso, a gente elevou a distribuição esse mês para 0,83 centavos por cota. Isso equivale a um retorno em dividendos de 10% ao ano. Falando um pouquinho da carteira, esse mês a gente não mudou muito a composição entre fundos de CRI e fundos de tijolo. Basicamente, a gente tem 31% em fundos de CRI, 69% em fundos de tijolo. Por que a gente não aumentou o fundo de tijolo? Uma forte alta do IFIX nos últimos cinco meses, 16%. Os fundos de tijolo subiram bastante e agora estão acontecendo diversas ofertas, novas emissões de fundos de tijolo. O preço da tela está muito parecido com o valor patrimonial. E por outro lado, em fundos de CRI, apareceram fundos com bons descontos, principalmente os fundos indexados à inflação, ao IPCA, que deve se recuperar daqui para frente. A mensagem final que eu quero passar para vocês é a seguinte. Apesar dessa forte alta do IFIX, de 16% nos últimos cinco meses, a gente tem dito aqui nos nossos vídeos, nos nossos relatórios, que a gente tem três motivos principais para ficar otimista, para ficar construtivo com fundos imobiliários. A primeira é que com a queda da Selic, vai ter mais recursos de investidores, mais demanda de investidores por renda variável, por fundos imobiliários. O fluxo faz o preço da tela subir. O segundo ponto é o valor de laudo dos ativos, dos imóveis. Com a queda da Selic, vai cair a taxa de desconto usada pelos avaliadores e vai subir o valor patrimonial do ativo. Portanto, o preço também da tela deve subir com o aumento do VP. E o terceiro motivo é a questão, uma Selic mais baixa, uma economia melhor, uma demanda mais forte, principalmente pelos ativos de tijolo, shopping centers, galpões logísticos e lajes corporativas. Esse é nos principais destaques de agosto. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.